Salve, salve galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Eu sou o Pado Abastos, vou ensinar pra vocês esse desenho aí, ó. Uma bonequinha Tumblr, né? Já fizemos a primeira, agora estamos lançando a segunda, meio estilo roqueira. Esse aqui, galera, é um unicórnio que eu vou ensinar amanhã, nesse canal mesmo, no canal Artesia Brasil. Não vai ser no canal Duda Kawaii Artes. Aqui, o nosso aplicativo, né? Nossos aplicativos. Galera aí que não conhece, né? Só entrar lá no Play Store, aí no teu celular. Baixar é de graça. É só baixar e começar a desenhar. Valeu, galera! Em breve aí teremos novos aplicativos. Só ficar atualizado. Então vamos lá pro passo a passo, né? Hoje, como eu falei com vocês, estou fazendo a segunda bonequinha nesse estilo, né? No estilo Tumblr. E hoje ela vai ter mais uma pegada de roqueira, né? Nós vamos fazer um look aí bem legal pra ela. Vamos lá! Fiz aqui, ó, uma bolinha. Fazer bem simples. Estou usando uma lapiseira comum. Fiz a bolinha. Agora, ó, fiz uma bolinha ali só pra ser o esboço, né? Só vou fazer essas duas partes. Ó, desenhei de um lado, desenhei do outro. Agora eu vou fazer o cabelo dela. Vou começar pelo cabelo. Vou fazer o cabelo dela partindo de lado, ó. Puxei essa ondinha aqui. E aqui, ó, vou puxar aqui. Vou descer aqui, ó. Um pouquinho pra cá da linha que eu fiz, ó. E fechei ali. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar por cima aqui, ó. Passei por cima e vou parar aqui, ó. Fazer tipo um chanelzinho ali, ó. Olha lá. Vou até apagar aqui pra... Pra depois eu também não errar, né? Pra não me perder. Olha lá, ó. É isso aqui, ó. Fiz essa voltinha. Já até apaguei o círculo também que eu fiz por trás. Aqui eu vou puxar a primeira parte ali do cabelo. E vou fazer aqui só pra me orientar aqui. Só que essa aqui ficou um pouquinho maior, né? Mais larga. Eu vou estreitar ele um pouquinho aqui, ó. Puxei pra cá. Fazendo uma parecida. Um pouquinho parecida, ó. Com o outro lado, beleza? Agora eu vou fazer o pescocinho dela aqui. Puxei o pescocinho. Ó, já começou a tomar forma. Vou fazer a parte... A gola, né? A golinha da brusa. E aqui o ombro. A parte do ombro. Já vou começar a descer o corpinho dela, ó. Vou puxar aqui. Uma linha de um lado, outra do outro. Uma linha ali na vertical, né? A manga dela. Vou fazer ela com a manga... Com a manga longa também. Como eu fiz na outra. Aqui, ó. Eu vou fazer um short jeans. Ela vai estar de short jeans. Olha como é fácil o short jeans, ó. Puxei até aqui. Fiz um retângulo, né? Subo aqui. Aqui eu vou fazer como se fosse uma bainha dobrada. Fiz aquela parte do meio aqui, né? Do short. Onde é o fecho. E aqui os dois bolsinhos. Olha lá. Tá pronto. Depois a gente só vai dar uma acertada, né? Vou fazer a mãozinha dela aqui, ó. Vou fechar aqui pra fazer a mãozinha, ó. Facinho. Só que eu vou fazer um punho. Eu vou apagar aqui. Vou fazer, na verdade, um punho primeiro, ó. Um punho. Depois eu vou fazer a mãozinha, ó. Ó. Até puxei um pouquinho pra mais pra baixo. Beleza? Olha lá. Ficou na reta ali da bainha do short. Agora a perna dela, ó. Puxei. Fiz uma coxa até mais grossa do que a outra que eu fiz, né? Ó. A gente vai puxando ele mais largo em cima, né? E embaixo a gente vai estreitando ali, que é a canela. E ela vai estar usando uma bota, ó. Fiz o salto. Virei aqui e vou subir, ó lá. Uma botinha. Olha que legal. E vocês fazem do jeito que vocês acharem legal, né? No outro eu fiz, no outro desenho, que eu fiz uma bonequinha parecida com essa, eu fiz ela de All Star. Hoje eu tô colocando uma bota nela. Aumentei aqui a resolução. Aumentei não. Deu um zoom, né? Deu um zoom aqui pra ficar melhor pra vocês entenderem o desenho. O cabelo dela é até embaixo mesmo. Esse estilo de desenho, né? O cabelo é bem longo. Olha que legal. Já fechei o cabelo. Aquela parte ali em cima, galera. Depois eu vou fazer um boné. Aqui, ó. Na estampa dela. Como ela tem uma pegada mais roqueira, né? Eu fiz uma caveirinha, ó. A caveirinha como é fácil. Faz duas bolinhas aqui do olho. Tá pronta a caveirinha, ó lá. Um estilo meio cartoon nesse desenho. Cartoon. Fica legal. Ó. Aqui eu vou fazer um raio. Ó. Fiz ele partindo em cima e ali pra baixo, né? Aqui na perna dela é como se ela tivesse de meia calça, ó. Uma meia rasgada, ó. Depois eu vou pintar essa meia. Essa meia, né? De cinza escuro. E vou... Nesse buraco eu vou fazer o tom que eu usar... O bege que eu usar na pele dela. Eu vou pintar ali. Valeu? Então vamos lá. Aqui é a boquinha dela, galera, ó. Eu só fiz um tracinho. E agora eu vou fazer o olho. É uma bolinha e outra bolinha bem lá na lateral, ó. Bem espaçado o olho dela, né? Esse olho é como... É aquele olho estilo kawaii. A gente faz uma bolinha, duas bolinhas dentro, ó. Dentro, ó. Faz uma aqui e outra aqui. E pinta de pretinho. Olha lá que legal, ó. Faz um cílio aqui. São três tracinhos pra cima. Aqui também, ó. É o estilo kawaii, né? Esse olhinho aí. O olho e a boca. Só que eu achei a boca dela. Ela tá muito séria. Vou botar só uma, ó. Só uma preenchida. Ela já mudou. Olha lá. Já parece até que tá sorrindo. Vou fazer aquele coraçãozinho que a anerquina tem, né? Já que eu falei em anerquina, vou até fazer aquele borrado aqui da anerquina também. Depois eu vou pintar um de rosa e outro de azul pra ficar legal. A sobrancelha dela, ó. Bem fácil. Olha que legal. Essa aí é fã da anerquina, né? Por isso que eu coloquei aquele coração e a maquiagem dela. Aqui, galera. Vou fazer um boné. Por isso que eu deixei ali, ó. Aberto. É um boné, né? Aqueles bonés de aba reta. Só que ele tá virado pra trás, ó. Aqui é a parte de trás do boné. Fiz aquele buraco. Aqui eu poderia fazer direto. Mas eu resolvi colocar uma fivelinha, ó. Como eu fiz naquele outro da garota Tublin, né? Que eu fiz. Ó, vou fazer aqui. Aqui eu vou puxar por cima aqui. Vou apagar agora aqui, ó. Onde ficou aquela linha, né? Ó, vou fazer de novo. Ó, apaguei ali. Olha que maneiro, ó. Bem fácil. Agora a gente faz uns furinhos. Tá? Olha que maneiro que ficou. Legal? Agora eu vou fazer um botãozinho lá em cima, né? E aquela costura que ela tem aqui, ó. Ó, uma costura ali e outra aqui. Tá pronto. Ó, tá praticamente pronto, né? Vou acertar aqui, ó. Olha como ficou legal a nossa bonequinha estilo Tublin. Olha que maneiro. O visual dela ficou bem legal. Ela é bem roqueira, né? Tá? Meio... É o quê? Meio vodka, meio roqueira. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acham dessa bonequinha, valeu? Depois nós vamos fazer outras. Só vocês aí... É... Deixar aí nos comentários, né? Sugestões pra gente fazer outro, outro estilo. Beleza. Agora, galera. Com a caneta... Com a caneta aqui, ó. Com a caneta eu vou usar essa caneta Unipim. Ponta 06. E vou contornar o desenho. Ali no short eu não tinha feito. Fiz uns pontinhos, né? Olha lá, ó. Como se fosse a costura. Lá no boné também vou fazer. Galera que acompanha nosso canal, né? Sabe como eu contorno. Eu faço uma linha por fora, outra por dentro dessa linha de lápis. E vou preenchendo, ó. Depois quase não fica... É... Parte de lápis aparecendo, né? A parte que fica a gente vem com a borrachinha depois e apaga. Olha que legal, ó. É isso aí, galera. Galera tá se inscrevendo no canal, né? Galera nova aí que tá chegando. Pode dar uma conferida aí. Tem mais de 250 vídeos, né? Tem vídeo de todos os estilos. Vários desenhos. Tem desenhos de tatuagem, desenho 3D. Tem vários desenhos aí. Valeu, galera? Tem animes, mangá. É só dar uma conferida. Quem não conhece também nossa página, né? Página no Facebook. Só entra lá, Artecia Brasil. Mas vamos aqui pra pintura, ó. O cabelo dela eu vou fazer bem legal. Eu comecei aqui com esse roxo. Sempre assim, ó. Seguindo as linhas do cabelo, ó. Eu vim dando... Fazendo os tracejados. Seguindo o cabelo. Aqui eu já vou começar a fazer menos, ó. Deixar falhado. A parte de cima eu vou apertar mais, né? Igual aqui, ó. Sempre descendo, né? Sempre na linha do cabelo, ó. A gente faz os riscos sempre na linha do cabelo. Beleza? Agora, ó. Vou vim com um roxo meio já puxado pro violeta, né? A gente vai fazer a mesma coisa. Aqui, ó. Na altura da cintura dela eu vou parar. Vou fazer igual eu fiz ali em cima, ali, ó. Eu vou começar a deixar falhado. Porque agora eu vou vim com um rosa escuro. Ó. Tô terminando aqui. Agora eu vou pegar um rosa mais escuro. E vou fazer até aqui, mais ou menos, na altura do joelho dela, ó. Vou deixar já começar a deixar falhado ali. Olha que maneiro. Tá ficando o degradê. E aqui com rosa claro pra finalizar embaixo. Sempre na mesma posição, ó. Note que eu tô sempre com o lápis na vertical. Agora, galera, com esse bege, bege claro, né? Vou fazer o tom da pele dela. Olha como eu faço, ó. Pinto só. Eu escureço, né? Eu escureço as laterais. Ó. Mandar um abraço aí, um salve aí pros meus alunos, né? Lá de tal cara que estão todos ligadinhos no canal. Salve aí pra galera em geral também. Galera que acompanha nosso canal, né? Que tá sempre acompanhando, pedindo os desenhos. Aqui, galera, ó. Agora, na blusa dela, eu tô usando esse... Esse aqui é um verde. A gente fala verde petróleo. Outros falam... É um verde água, só que escuro. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou apertar só na lateral, só perto das linhas, né? Das bordas da linha, ó. E o meio eu fiz clarinho. Aqui no raio eu usei um prata. Nessa meia calça dela aqui, eu vou usar um grafite. Note que eu só tô apertando, ó. Eu só aperto o lápis nas beiradas. No meio eu deixo ele mais clarinho. Olha que legal que fica, ó. Ah, vou pintar aqui, ó. Aquela... Aquele borrado, né? Da maquiagem da Alerquina. Aqui também a bota. Eu vou pintar com esse prata que eu usei pra fazer ali o raio, né? E agora eu vou pintar o short jeans, ó. Com azul mais escuro. Fiz a mesma coisa. Apertei mais nas beiradas. No meio eu deixei mais clarinho. E agora eu vou vir com o azul mais claro, ó. Pra fazer a bainha ali. E os detalhes, né? Do short. Tá faltando o boné. O boné eu vou usar o mesmo verde que eu usei na blusa. Só que nessas duas partes. E agora eu vou usar aquele azul claro que eu usei no short. Olha que legal, ó. É um azul puxado também pro violeta, né? Olha que maneiro. Escureci só as beiradas. Aqui eu finalizei com prata. E é isso aí. Olha que legal. Vou assinar meu desenho, né? Meu nome é Pado Abastos. E tá aí, galera. Olha como ficou legal o nosso desenho. Espero que goste, né? Deixe aquele like pra ajudar o nosso canal. Você que não é inscrito, não deixe de se inscrever. Compartilhe nas redes sociais. Compartilhe com seus amigos. É isso aí, galera. Grande salve. Grande abraço. E até o próximo vídeo.